E para viajar, um dos requisitos que deve estar em dia são os documentos pessoais e os dos veículos. Nesta época, as rodovias de todo o país recebem um fluxo maior se comparado com outros períodos do ano. E na região leste não é diferente, por isso a Polícia Rodoviária Federal aumentou o efetivo na operação Rodovidas. Na principal rodovia que corta o Vale do Aço, o trânsito é intenso. A BR-381 dá acesso à capital mineira e ao litoral baiano, por isso a fiscalização foi reforçada. A PRF, no caso, ela aumenta a fiscalização em pontos determinados estatisticamente onde há a incidência de acidentes graves. E qual será o foco? A fiscalização de infrações como embriaguez ao volante, ultrapassagem proibida, uso de cadeirinha, uso do capacete. São exemplos de estado geral dos veículos. E são exemplos de fiscalizações que nós vamos focar nessa operação rodovida com a intenção de reduzir o número de acidentes que ocorrem na Rodovia Federal no trecho da delegacia de João Molevade. A fiscalização faz parte da operação Rodovida, que vai até o fim do feriado de Carnaval. Para atender a demanda, o efetivo de policiais rodoviários aumentou em 40%. Excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, uso de celular ao volante, por exemplo, não passarão despercebidos pelos policiais. Eles também estão atentos à documentação, condições dos pneus e embriaguez ao volante. Vai falar seu nome completo aqui pertinho pra mim, por favor. Rafael de Oliveira. Tá bom, Rafael, obrigada, viu? Boa viagem pra você. Ainda de acordo com a PRF, o fluxo de veículos no trecho da BR-381, que vai de João Molevade a Ipatinga, aumenta em 30% nos fins de semana. Mas, no fim do ano, este percentual aumenta consideravelmente e o jeito é ter paciência para chegar ao destino. Vai não ter pressa. Como vocês podem perceber, o fluxo aumenta muito no final de ano. Aliás, todo final de semana ele aumenta consideravelmente. No final de ano, em férias escolares, muito mais. Então, não tenham pressa, desloquem com segurança, verifiquem as condições gerais do veículo, principalmente os equipamentos obrigatórios, condições do pneu, sistema de arrefecimento, cinto de segurança, como que está, afivelar corretamente, manter a distância do veículo da frente. São uma das indicações que a gente passa para todos os usuários. Na BR-381, há dois pontos interditados parcialmente. Um deles em Bela Vista de Minas, em direção à capital mineira. E o outro em Belo Oriente, sentido a governador Valadares. Os trechos foram interditados em razão de afundamento da pista, por causa das fortes chuvas. Quem trafega pela BR-381 já sabe das condições da rodovia. E o jeito é segurar a ansiedade e não ter pressa para chegar ao destino. Tudo certo. A estrada está muito carregada, muito buraco, mas estamos indo. Está bem tranquila a viagem. A estrada está um pouquinho ruim, muito buraco na pista devido à chuva, mas está tranquilo. A estrada está um pouquinho ruim, muito buraco, mas está tranquilo.